Como ganhar dinheiro vendendo açaí? Bom galera, eu sou o Marcelo, proprietário do Tal Açaí e sem enrolação Esse vídeo é um vídeo curto de 2 minutos Eu vou estar ensinando a vocês algumas dicas que eu apliquei aqui no meu negócio Que funcionaram muito bem Bom galera, esse copo é um copo de 500ml O cliente adicionou 3 adicionais Ele colocou leite ninho, disquete e morango E antigamente, logo quando a gente abriu E a gente ficou assim por conta de um ano mais ou menos A gente dava todos os adicionais, a gente não cobrava E essa foi a pior cagada que a gente fez Porque a gente se baseou conforme os outros estabelecimentos da região De outros estados Nosso preço, os adicionais E aí essa é a pior burrada que vocês podem fazer É precificar o produto de vocês de acordo com o produto da concorrência Não façam isso, tá? Não faço isso porque a gente fez e vendeu bastante Vendia muito e não sobrava dinheiro em caixa E aí a gente começou a achar muito estranho isso Pô, a gente trabalha de segunda a segunda A gente abre todos os dias Trabalha 8 horas por dia Da 1 até as 21 Trabalha direto, trabalha bastante Tem bastante vendas e cadê o dinheiro em caixa? A gente começou a desconfiar E aí eu fui pesquisar, fui estudar Eu comecei a fazer o CMV Que é o custo mínimo viável Do produto, né galera? E aí eu vi que tava tudo errado Os preços, a gente estava fazendo tudo errado E até na quantidade de colocar ali os adicionais Cada porção A gente não tinha um medidor Não tinha um padrão E depois que eu comecei a cobrar os adicionais E a fazer esse padrão Melhorou, galera Como vocês podem ver Esse copo a gente vendeu Um copo de 500ml No Delivery, no iFood Esse é o saquinho de embalagem Que a gente bala E ele custou R$32,99 Esse copo Com três adicionais Letinim, disquete e morango Hoje a gente consegue ver já Uma margem de lucro Por conta disso que a gente adaptou Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal E já deixa o seu like Fui!